Salve, salve, um dois, um dois, firmeza total aqui em Mogi, junto com o meu mano, responsa, Acme MC, rolando racionais aqui no ambiente de estar presente, nesse momento estou contente. Aô, salve, salve, mostrando o vale aqui na quebrada. Satisfação, meu mano. Acme, quanto tempo aí na caminhada aí fazendo essa missão, fomentando a cultura hip hop, meu mano? Então, desde 2009, né, a gente já fazia uns trampos aí, tá ligado? Daí a gente começou a se envolver aí e hoje a gente está na correria, né? Fazendo ainda, não paramos, né, mano? Me apaixonei por essa parada hip hop, tá ligado? Essa é a fita, mano. Meu mano, o Acme, monstro total, até me convidou para o lançamento do disco dele, mano, tá ligado? Responsa, interagir com a 3 Rodans. E de lá pra cá, mano, do lançamento pra cá, o que tem acontecido aí? Tem rolado umas paradas da hora? Qual que é a fita? Só agradece, né, meu? Primeiro por você ter colado, tá ligado? E rolou vários lanços loucos, né, mano? A gente participar de eventos, né, mano? Da galera da MPB que tem ouvido, tá ligado? E chegado e falaram assim, pô, mano, o seu trampo é da hora e tal. Uma galera que não é do meio do rap, tá ligado? Não é do meio do hip hop, ouvindo e curtindo. Isso pra mim tem sido muito zica, mano, né? Porra, mano. Da hora, você falar essa fita da MPB, mano, tá? Então as influências suas não é só no rap, então você escuta várias outras fitas. O que você escuta além de rap, meu mano? Mano, eu gosto pra caramba de reggae, eu gosto do rock, tá ligado, mano? Eu costumo dizer pra esse cara que eu vim de uma linha que eu vim era Raimundos, né, mano? Quando eu comecei a querer ser MC foi por causa do Rodolfo. Ele cantando aquela música que hoje é rica, né? Hoje os caras, assim, é puteiro João Pessoa. Ele vinha com um flow cabuloso assim, eu falei assim, mano, que que é esse cara aí, mano? Tá vendo, rapaz, a música é universal, mano. Outro mano de outra vertente pode te influenciar, pode crer? E a casa do hip-hop aqui em Mogi, como é que tá, mano, as movimentações por lá? Não, a casa tá rolando ainda as movimentações, tá tendo oficina de DJ lá ainda, né? Oficina de break, os caras tão dando lá. Grafite, eu acho que não tá rolando, se eu não me engano, oficina de MC, porque eu não tô tão envolvido lá na casa, né? Mas a gente tá sempre junto, né? No que precisar já falamos, tamo junto pra somar, porque é a casa do hip-hop, né, mano? Não é minha casa, né? A casa de qualquer um, é do hip-hop. É uma parada que a gente ama. Essa que é a fita, né, mano? É coletivo, é cultural, é pra todos. E Mogi tá tendo uma cena da hora, várias movimentações. E o Arena MC tá estralando? Mano, os moleques da Arena não param, né, velho? Desde quando começou a Arena aí, eles estão na correria, tá ligado? A gente vê que os caras, eles têm um apetite pra fazer o bagulho acontecer, né, mano? A gente para, assim, e vê o HJ aí no corre, o Coel que passou por aí, tá ligado? Sim, que tá por aí também, com os moleques sumando. O Will Hart, o Paquirri que tá na frente, os caras querem fazer o bagulho acontecer, né, mano? E hoje, se não me engano, a Arena tá migrando até pra cá, né, mano? Pro Playground. Os caras vão tá fazendo aí com som agora, um palquinho, luz e pode chover que vai ter de ser, mano. Ninguém para. Essa é a fita, só progresso pros nossos, aproveitando pra dar um salvão nos monstros Coel e HJ, mano. E se tratando de rap, deixa eu te perguntar uma fita, as batalhas, tem batalhado ainda? Eu vi que você foi campeão esses tempos lá no Point, mano. E qual que é a fita das batalhas contigo, mano? Nossa, essa do Point aí foi mó sarro. Eu coloquei lá numa quinta-feira pra participar lá do... Na verdade foi no Point, né, tem vários amigos lá que fazem uns bichos e tal. Pra ficar de ar com os caras e tal, né, mano? Aí acabei participando da batalha e ganhei uma batalha do Point lá, né, mano? E aí depois da de lá, eu não participei, porque o maior coro tá parado. E participar de uma batalha que rolou aí em Guayanazes, né, na Arena Duplo. Cheguei na final, lá na semifinal, na final. E aí, tamo aí na corre. Eu não sou um MC de batalha, mas a gente tira onda, né, mano? Pode crer, mano. E por falar no picho, você tem uma vivência, você tem uma escola na pichação também, ou não? Então, comecei no picho, né, mano? Forgados, mil novecentos e noventa e tantos, tá ligado? Não vou me entregar tanto. Mas a gente começou a ir, né, mano? Colava muito nos Point Ferraz, Vergueiro. A gente colava tudo nesses Point, né? Com esses meninos do Vale ali, sopra. E sempre que dá, a gente tá junto, né, com esses moleques. Eu acho que a gente tem que valorizar mesmo, tá ligado? Independente da visão que as pessoas têm da pichação, tá ligado, mano? O bagulho forma a família, tá ligado, mano? A gente tem amigos de verdade no meio e isso me tirou de muita coisa errada, tá ligado? Pode crer. Influenciou, né, mano? Você sei quem você é hoje, mano. Mano o responsa e tal. E o que você tá aprontando aí, mano? Tô sabendo que tem uns bang novos aí pra surgir. O que tá pra acontecer aí, mano? Então, a gente tá aí trampando aí com o nível de cima, né? Um show novo também, algumas músicas novas. Eu, Cascão, DJ Criador. E agora tem mais um DJ aí, o Phil, que vai somar com a gente, né, meu? Fazendo um trampo com banda, a gente vai até tocar no Arte Cultura na Quebrada. Um lance de grafite que rola aí. Um dos maiores eventos da América Latina, né, mano? E é isso. Temos trabalhando. Temos trabalhando letras novas aí. Já temos uns beats aí, uns mano aí, que vai chegar pesado. Inclusive, DJ Neil no beat, né? Porra! Aí, essa é a fita, hein, mano? Akime MC aqui na Playground. Novo espaço aqui em Mogi City. Essa é a fita. Dá um salvão aí, mano. Barrafa aí, meu mano. Então, mano, dá um salve aí pra todo mundo aí que tá assistindo aí. Inclusive, pros caras que dão uma força pra gente aí, mano, tá ligado? Deva, Bozone. Os caras sempre fortalecendo aí, ó. Tamo junto, mano. De Mogi pra Mogi, tá ligado? E todos os amigos, tá ligado, mano? Independente de onde você esteja. Abração, tamo junto. Essa é a fita. Gratidão, meu mano. Aí, ouçam Akime. MC verdadeiro. Militante do Hip Hop verdadeiro, mano. É a cultura de rua, viva. Mais do que nunca. Tamo junto, ó. Faz entre nós. Firmeza, rapaz. Tamo junto, satisfação.